Música Faltam 21 dias para o início das aulas na rede pública estadual. A Giovana foi com o pai até a escola oficializar a matrícula. Ela já tem metas para este ano. Eu vou estudar mais e prestar mais atenção nos estudos. E eu estou bem empolgada para voltar a estudar. Nesta semana teve início a segunda etapa das matrículas. Por isso, os estudantes devem ficar atentos aos prazos para não perder a vaga. Para confirmar a matrícula para o ano letivo de 2019, os alunos deverão comparecer às escolas até o dia 8 de fevereiro com todos os documentos exigidos. Os estudantes do primeiro ano do ensino fundamental deverão trazer também o atestado de vacina atualizado. Para quem ainda não confirmou a matrícula, caneta e papel na mão para a lista dos documentos necessários. Identidade, certidão de nascimento do aluno, identidade dos pais ou responsáveis, comprovante de residência e comprovante de escolaridade. Nós estamos com a expectativa de que começamos o ano mais tranquilo esse ano. As pessoas já estão vindo com os documentos. Esse ano, pela primeira vez, ninguém voltou para casa porque faltava documento. O atendimento nas escolas para matrícula é no mesmo turno em que ocorrem as aulas. Mesmo assim, antes de sair de casa, consulte por telefone se ela estará aberta. Muita gente já veio fazer as matrículas, então nós queremos lembrar o pessoal que as vagas têm, eles podem procurarem a escola, que nós temos um bom atendimento para os alunos.